Olá pequenos fones como vocês! Sim, estou com a mesma roupa do outro vídeo Estou no mesmo lugar, eu gravei logo depois do outro vídeo Eu não sei qual vai sair primeiro Se é o da mochila ou se é esse Nada planejado, eu sei Nada organizado Mas é a vida Inclusive vai ser bem comum, tá? Eu ficar com a mesma roupa em dois vídeos diferentes Porque eu tento gravar o máximo de vídeos possível Normalmente eu gravo dois Então se acostume, eu acho que não tem necessidade De ficar mudando as coisas só por causa de um vídeo Esse vídeo é um vídeo que muita gente me pede Falando nisso, inscreva no canal, dê joinha no vídeo Assine as notificações Ative as notificações no sininho aqui embaixo Porque o YouTube nem sempre manda pra todo mundo Então nem assim pode mandar Mas é mais chance de mandar, né? E comenta aqui embaixo se vocês querem mais alguma coisa Se eu tirei as dúvidas de vocês, se vocês têm mais dúvidas Muita gente me pede lá no Instagram E por isso que eu decidi fazer esse vídeo E também no Facebook, se vocês quiserem me mandar mensagem Eu estava em dúvida se eu fazia tudo num vídeo só Mas eu decidi separar Porque eu acho mais fácil E eu decidi separar em três áreas Grandes, pequenos e exóticos e silvestres Eu vou explicar um pouquinho como vai ser essa série de vídeos Então eu separei os vídeos em três áreas Eu não vou falar sobre oftalmologia, cardiologia Essas áreas assim, áreas de imagem Porque eu acho que é muito específico Eu ainda não fiz nenhuma área assim tão específica Eu sei mais as áreas dois animais do que da medicina Assim falando Muita coisa aqui pode ser diferente em outros lugares Muita coisa aqui pode ser ambígua Porque assim, por exemplo Pequenos é só cachorro e gato, teoricamente Mas também tem gente que acha que é só doméstico Mas em relação ao doméstico pode ser cavalo, vaca Eles são domésticos, é estranho, mas é Então assim, pequenos vai ser cachorro e gato, basicamente Grande vai ser cavalo, vaca, carneira, essas coisas E silvestres e exóticos vai ser aves, sei lá, zebra Coisas assim que você trabalharia, sei lá, num zoológico talvez Ou num parque, alguma coisa assim, entendeu? Outra coisa também que eu ia falar, que eu também vou falar no vídeo de exóticos e silvestres Tem muita ave que é considerada doméstica aqui Eu já falei no meu vídeo de periquiça sobre isso e calopsitas Tem outras aves também, mas eu tô dando esse exemplo Mas eles vão pra parte de silvestres e exóticos Porque eles não, nessa área de veterinária, eles não são considerados domésticos E eles só são considerados domésticos pra, tipo assim Como uma divisão de quem tem em casa, entendeu? Mas não na medicina Na medicina veterinária é silvestres e exóticos Porque eles não são nada parecidos com cachorro e gato Eu espero que tenha entendido, desculpa se eu fiz confusão Mas vamos lá A área de pequenos é a área que, assim, todo mundo conhece, basicamente Todo mundo vai passar por ela Periquiça de gritar no fundo, desculpa É a área que, na teoria, sempre vai ter trabalho Porque todo mundo que você conhece, todo mundo sempre vai ter cachorro e gato Então, se você não consegue trabalho ou estágio em nenhuma outra área Você vai pra aquela área, porque sempre vai ter de pequeno E é o que eu aconselho a você começar no estágio Porque é a coisa mais comum e mais rotineira Por mais que seja comum, tem muita coisa dentro Que muita gente ou não sabe, ou não aprende direito Ou não se liga Então, assim, eu acho bem legal Porque, por exemplo, eu estagiei oito ou nove meses numa clínica de veterinária Só que era de tudo Também tinha pássaro, coelho, às vezes entrando Mas era muito mais como um cachorro e gato Eu aprendi muito sobre sinomose, parvovirose Esporotricose É muita coisa Então é bem legal também você entrar nessa área Pra aprofundar conhecimento em coisas básicas Doenças comuns e básicas em cachorros e gatos E é sempre bom você ter mais conhecimento nessa área Porque, assim, eu imagino assim Pelo menos na minha cabeça As bolas que eu vou fazer, os círculos, são o nível de conhecimento Então, assim, eu acho que cachorro e gato pequenos É esse daqui que é o maiorzão Aí, logo depois eu não tenho como... Eu vou tentar botar uma imagem aí pra explicar melhor Mas finge que esse círculo ainda tá aqui Aí, grande e forte, é como se fosse um círculo maior Como se fosse só a borda do círculo, entendeu? Esse daqui é de cachorro e gato Aí, por fora, tem como se fosse um arco-íris, entendeu? E aí, mais fora ainda tem o exóticos Ou seja, o nível de conhecimento de cão e gato tem que ser o maior E, proporcionalmente, os outros Um tamanho médio, assim, de conhecimento no grandes E menor ainda no exóticos Que é, teoricamente, que a faculdade ensina Pelo menos a minha é assim Eu acredito que muitas sejam assim Que tem mais base pra pequenos Uma base, mais ou menos, pra grande e forte E muito pouco de exóticos Outra coisa legal também pra você aprender nessa área É que, por exemplo, se você tiver um cachorro Você pode, assim... Não que você vai tratar do cachorro porque você não tem capacidade disso ainda Claro, você pode achar que é uma coisa Mas aí você tem que ir no veterinário Você não pode cuidar em casa A não ser que você tenha muita certeza da coisa E seja uma coisa simples Mas, por exemplo Você não pode achar que seu cachorro tá com câncer e tratar Mas você pode achar que seu cachorro tá com falta de vitamina D E tratar, entendeu? São coisas completamente diferentes Mas é legal você também aprofundar o conhecimento em animais Do pequeno porte, cães e gatos Porque você pode começar a ter esse olho clínico, assim Esse olho crítico também de Ah, esse cão tá com certa coisa Eu suspeito que seja tal coisa Isso em todas as áreas Mas, assim, cão e gato é mais comum Até porque você pode ter em casa A maioria das pessoas tem em casa Então você convive muito mais Como é uma área que sempre vai ter emprego Em teoria também Ela é a área que dá mais dinheiro Não é dinheiro em qualidade Explicando assim É estranho, mas é verdade Porque, assim, você não vai atender uma pessoa E ganhar mil reais por atendimento Mas você pode atender 100 pessoas E ganhar, sei lá 100 reais cada uma, entendeu? Em cada consulta Eu tô fazendo uma média aqui E é diferente de, tipo assim Você fazer uma consulta num aras E receber, sei lá Eu não faço ideia de preço Mas receber milhares por cada animal que você consultar Que não são tantos assim A não ser que você trabalhe num negócio de produção Numa fazenda de alguma coisa de produção Ou, sei lá, num jockey Alguma coisa assim Normalmente cão e gato você recebe mais pela quantidade Do que pelo paciente em si Eu espero que tenha dado pra entender É por isso que, infelizmente, muita gente atende correndo os animais E tem muito profissional ruim Quando tem muito profissional bom Você tem que tomar cuidado com quem você for se consultar Quer dizer, você não, o seu animal Você tem que tomar muito cuidado pra quem você for levar o seu animal É sempre bom ter indicação É sempre bom você ver o passado da pessoa Quantos animais já atendeu Como é que é o feedback dessa pessoa Porque, às vezes, o profissional é muito ruim E ou atende correndo ou não sabe nada Porque é muito comum isso Eu acho que não tem muita coisa, assim, pra falar de pequenos É basicamente o que eu falei E eu acho que, resumindo, é A área que dá mais dinheiro Porque sempre vai ter trabalho É a área que eu recomendo a todo mundo começar E, pelo menos, ter uma base disso Uma coisa também que muita gente acha errado Ou que é certo Eu não tô dando minha opinião aqui Mas muita gente fala que a área é mais fácil Justamente por ser mais comum Justamente por ter muito profissional Estudando sobre isso Tem muito estudo sobre isso Você vai ler sobre esporotricose? Você vai saber basicamente tudo sobre esporotricose Você vai ler sobre parvovirose? Você vai saber tudo sobre parvovirose Quer dizer, teoricamente, tudo Se você souber pelo menos metade da doença Você já sabe muita coisa Porque tem muita doença de outros animais, principalmente De grande e exóticos Que não são estudados Pelo menos tão aprofundados assim Então isso também complica muito Cachorro e gato é sempre Como tá muito próximo da gente Há muito tempo Tipo, milhares de anos As doenças são mais estudadas e tratadas Porque muita gente Inclusive eu Considero como Pessoa da família Pessoa da família Parte da família Então vai cuidar a todo momento Vai, sei lá Vai se interessar muito Então como cachorro e gato Tão muito próximo da gente Há milhares Há milhares de anos É muito comum a gente saber Quase tudo sobre eles É muito comum a gente se preocupar muito com eles Eles ficam do nosso lado sempre Então assim Qualquer coisinha a gente sabe que tá errado E já é mais aprofundada Diferente de um outro bicho De outras áreas Porque nem sempre a pessoa Fica sempre com um cavalo Ou sempre com outro bicho Eu tô falando assim no geral É capaz da pessoa Que eu, sei lá Tenho um cachorro e gato Mas ser tão próximo assim Quanto dos pássaros Que nem eu sou Tô falando no geralzão mesmo, tá Então eu não tô falando diretamente Pra uma pessoa Ou que sempre acontece assim Ou que tem que ser assim e ponto Acho que eu consegui falar Das coisas mais importantes Qualquer dúvida que eu tenho aqui Com certeza eu não falei de tudo Mas eu tentei falar assim As coisas que as pessoas Mais têm dificuldade Ou que têm interesse em saber Lembrando que eu não sei de tudo Eu sei bem pouco, na verdade Mas tudo que eu sei Eu tento passar pras pessoas Até pra ajudar E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijos e até a próxima Nha